Baldes e galões nas mãos e uma busca cansativa por água. Nas torneiras dos apartamentos, não cai uma gota sequer. O residencial Orgulho do Piauí foi inaugurado em março deste ano. São oito blocos e mais de 1.300 apartamentos. Todos os moradores recebem água de um único poço tubular que pertence à construtora da obra. Só que há 15 dias a água não chega nos apartamentos. A água daqui é poço e o poço só tem uma bomba e fornece água tanto para o Orgulho, tanto para o Eduardo Costa. E toda vez que falta energia no Eduardo Costa ou então no Orgulho, falta água. E nisso a RG, que é a responsável pelo residencial, eles ficam dando desculpa em cima de desculpa e não dá uma solução. Nisso já está há 15 dias a gente indo atrás deles para resolver a situação dessa água. Dona Francisca tem feito um esforço enorme para comprar a água para o básico, como cozinhar. O que vai ser para fazer o almoço? Aí a gente tem que comprar água, né? Dá um jeito para comprar água. Quanto é que é água? Está em seis reais, né? Seis reais. O tambor. A gente enche quando vem a água fina, né? Quando chega de noite, alta da noite, enche um tambor. Está ali dentro do banheiro, aí que a gente banha. Bota para banhar. A gente vai economizando de pouquinho, de pouquinho, né? E se para o adulto é difícil, para as crianças então... Todo mundo está se reclamando de roupa suja, as crianças não têm água para tomar banho, né? Aí complica tudo, porque até a questão de você levar seu filho para a escola, como é que você leva? Sujo? Né? Aí jogaram a gente aqui nesse lugar, a gente veio para cá achando que ia ter uma melhoria de vida, mas está piorando. Água é um artigo raro por aqui. O que tem em abundância é um sentimento de que o sonho de viver tranquilamente na casa própria simplesmente evaporou. Orgulho do Piauí, que não está sendo. Está sendo a decepção para nós. Nós pensando que era uma coisa, já vê outra diferente, né?